Amadeu. Presidente, a gente tem percebido que depois do retorno do senhor dos Estados Unidos, o senhor fez uma mudança na modulação do tom, o jeito que o senhor se dirige nas entrevistas à população, nas suas redes sociais também. É um Jair Bolsonaro paz e amor diferente? É isso mesmo? Por quê? O senhor mudou o tom depois que chegou dos Estados Unidos, é um Jair Bolsonaro paz e amor, como muitas vezes já mencionaram, essa sua mudança de comportamento, o senhor vai adotar esse tom? Olha, a gente amadurece, não vou dizer que não mudou um pouco o meu comportamento, mudou. Agora, o que é muito importante todos notarem, olha o perfil dos atuais ministros do Lula e veja com os meus. Não dá para comparar realmente. E nós fizemos, no meu entender, um bom governo que pede a questão da pandemia, a questão da guerra e uma crise hídrica em 2021. O nosso comportamento, obviamente, se voltar para isso um dia, vai ser um pouco diferente, mais calmo com todo mundo. Tem o pavio curto, não vou negar isso aí, é uma característica minha, mas eu faço as coisas com coração e com honestidade. Acho que isso marcou o nosso Brasil. Eu, ao longo de quatro anos, contribuímos que a população voltasse a admirar a sua bandeira nacional, coisa que não se falava em bandeira nacional, cantar o hino com lágrimas nos olhos. Então, valorizamos muito as nossas tradições, a nossa cultura no Brasil. Sempre defendemos as famílias. Somos contra a ideologia de gênero, radicalmente contra isso. Quem educa sexualmente os filhos são os pais. A escola é um lugar de aprendizado e não de educação, entre aspas. Então, isso tudo marcou a população. Já acredito em mim. Hoje em dia, eu ando em qualquer lugar do Brasil, como amanhã, por exemplo, por volta de 11h30, 11h20, 11h30, estarei pousando em Porto Alegre, no aeroporto local. Tenho certeza que vai ter muita gente nos esperando lá. E você é muito bem recebido. A convite, né? Que eu estou participando de um evento do transporte de carga no Brasil. E sou recebido, independente de aeroporto, em qualquer lugar, muito bem. Como você viu lá, o motor de gente humilde, tirando fotografia comigo lá no Senado, agora há pouco. Sim.